Música 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 Sacas das agora, viz Nascite-me em ti Bómini na ti Sacaste-te na esse Pinsentis Pisa-se com o gás Da ghi izbrezhi 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 Ia Od tebe prška prosam Sobolka da se snosam Trgnav se od tebe, ama sega bosam Svoi tovar nosam, denovi što minat brojam Često mi gilogi noset voiam Zosho moit vovoe na mene da go voodam sam I da prikhvatam realnost Deka nema da te nosam vo svoi stan Pospan, ushte sonuvam Ljubov ga što voodam Žetni koji ne se zmirova sa vooda A kade baka odam Slep čovjek, ali ge voodam I tako sum bez nishto Bare mi i duša da si prodam Sakaš da zaboravish Sakaš da zaboravish Na siste momenti Bo mi na di Sakaš ti da ne se prisjetiš Bi za se kogaš Da ji izbrishish Da ji izbrishish Da ji izbrishish Da ji izbrishish E a verdadeira eu sou criado por causa disso que eu te esclarei E por causa da minha cabeça, o que eu te esclarei Pravendo-se outra hora, espera de ouvir a se meti Na nestao, o braço não te esclarei E aí, eu te peguei, agora eu te esclarei E aí, eu te peguei, mas como eu te esclarei E ele é um gulap, o que eu te esclarei E ninguém se esclarei, não é nada, mas eu te esclarei E quando eu te esclarei Como é que você é soletivo, como é que você é soletivo, mas cada vez que você se esqueça Cada vez que você se esqueça, você se esqueça Cada vez que você não se lembre, se esqueça E para você que você se esqueça Dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe.